É que é duro. Tá vendo aí, véi? Foda, ó. Foda aí, véi. Eu não escuto, né? Como que tá os astros agora? E agora, Zanfão? E agora, Zanfão? Diz aí, Zanfão. Agora alinhou. Agora é caso. É, alinhou. Alinhou. Agora é caso. Alinhou, sem mudança, sem mudança. Sem mudança, alinhou. É um empate da porra aí agora. E falando isso, véi? É. Alinhou pra caralho. Alinhou? Alinhou pra caralho. Alinhou pra caralho. Alinhou pra caralho. Tá alinhado. Tá alinhado, né? Vocês tão perdendo o quanto aí. Coisa pouca. Tem que manter, né? Coisa pouca postar o quanto. Beleza, Zanfão, mantive aqui pro Zanfão. Tem que manter. Mantive aqui pro Zanfão. Mantém o alinhamento. Se tá alinhado, não tem por que a gente sair. Olha aí. Tem vontade de meter ele a... Cara! Ah! O quê? Vitor, ele foi pro visitando, Vitor. E por que ele não fala, pô? Manter, manter o quê? Que ele tava na casa na passada, esse filho de rapariga. Eu falei. Falou o quê, meu irmão? Não usou droga, não. Pra tá aí dentro de um dialeto de bolseta, não. Filha da puta. Caralho, meu. Você quer frequentar... Você quer frequentar gente que prevê o futuro e quer coisa... A resposta exata? Porra. Todo místico fala em dilemas, velho. Em enigma. Tem que aprender a decifrar. Você decifrou e nem gozou hoje de manhã cedo. Olha que loucura. Calma aí, velho. Ah, vai clicar na... Que isso, velho. Os amigos, velho. Tá perdendo, velho. Perdeu o argumento. Perdeu o argumento. Desoito, tá... Falando da porra alheia, perdão. Funciona? Cala seca aí, pô. Porra. Olha ali do lado, ali, Vitor. Olha ali do lado, ali, o nominho ali, ó. Olha lá. As estrelas... Falando é aquilo ali com 50 a 20 conto, velho. Fim de aperte. Ah, meu. Cala seca aí. Olha ali. E agora, Zapo? E agora?